Se você tem uma obra de arte na sua casa e quer saber o valor, liga para a Quilate, porque o seu ilustre é maçã de arte, além disso é mercador, conhece todos os países do mundo, praticamente museus, estuda muitos livros e pode avaliar sua obra de arte. Com todo prazer, a Quilate está aqui para atender esse povo maravilhoso que estão aqui no Brasil, esses imigrantes, esses brasileiros que estão invadindo minha casa. Eu agradeço muito os imigrantes em geral, esses imigrantes que vieram para o Brasil e plantaram a árvore da vida e aqui fizeram sua tenda. Vejam, meus irmãos, aqui eu faço qualquer negócio. Olha esse naim, naim de 12 metros por apenas 3 mil dólares, isso não existe, vale 10. Olha essa páscoa francesa, meus irmãos, escultor famoso por apenas 3 mil dólares. Olha, barroco, São José, isso não existe, meus irmãos, por apenas 2 mil dólares. 300 dólares, tapete 200 anos Tabriz, 200 anos mesmo, esse não tem preço, tem 12 metros, eu faço ele por 3 mil dólares. Saru, chegou ontem 5 mil peças a 400 dólares, Ardebio, tem quase 4 metros, Marahel, cada tapete Carbajane, cada tapete tudo do Irã, e tapete iraniano quando é feito é rezado por quem faz. Quem faz o tapete no Irã, reza para a felicidade e saúde da família que vai comprar. Venham, meus irmãos, tenho quadros maravilhosos. Luminárias lindas de vários países. Aparelhos de jantar a 40 reais, aparelhos de jantar a 34, aparelhos de jantar a 28, faqueiros a 27, faqueiros a 22, a 40. Venham, meus irmãos, venham que a quilate é do cliente. Aqui nós fazemos qualquer negócio, decore sua casa por preços imbatidos. Vamos entrar aqui nesse outro depósito aqui do seu Ilsef na quilate, que tem muitos tapetes, inclusive novos e antigos. Tem uma das salas que eu tenho. O tapete persa quando é feito é rezado por quem faz, para a saúde e felicidade da família que vai comprá-lo. Quem tem o tapete persa em casa no chão só pode ter sorte na vida. Deus que abençoe o povo brasileiro, o povo paulista, o emigrante que veio para esse país e plantou a árvore da vida. E dela nasceram seus filhos. Que Deus abençoe esses filhos maravilhosos. A mãe brasileira, a mãe emigrante, que Deus abençoe. Venham, meus irmãos, a quilate faz qualquer negócio. Eu tenho mercadoria do mundo inteiro por preços imbatidos. Eu tenho tapetes, coisa mais bunker que tem de tudo quanto é tipo, quadros do mundo inteiro, meus irmãos. Venham, meus irmãos, cristais italianos. E a lista para as noivas, senhor Ilsef? Eu tenho lista de noivas, noivas queridas, filhas de imigrantes e filhas de brasileiros. Venham noivos queridos, noivos, venham, deixem sua lista de casamento aqui. Vocês vão ter coisas maravilhosas. A sua casa vai ficar muito requintada com as peças aqui da quilate. Olha essa sala. Eu tenho tudo por preços nunca vistos. Aqui eu faço qualquer negócio. Invisto em arte, arte é investimento. Aquela sua frase, senhor Ilsef. O caixão não foi feito com gaveta, meu irmão. Essa marcou. Vamos viver a vida de primeira classe. Vamos dar para a nossa família uma vida bonita. Aqueles que vivem com a gente no lar. Que são nossos filhos, que Deus abençoe. Os filhos de todo o emigrante. E de povo brasileiro. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui, 23, meus irmãos. Isso não existe. Olha aqui, 25. 37. Isso não existe. 20. 20. Isso não existe. 15. Esse é jogo de vasinhos por 15 reais. Tudo, tudo importação minha. Eu tenho mais que 10 mil peças dessa mercadoria. Olha só. Eu tenho coisas do mundo inteiro aqui. Venham, meus irmãos. Invistam em arte, arte e investimento. Que Deus abençoe o povo brasileiro. O emigrante que veio para esse país. Amém. Eu tenho coisas do Líbano, da Síria. Eu tenho da França, da Alemanha, da Itália, da Espanha. Tchecos, Kováquia. Eu tenho coisas do mundo inteiro. Estátuas francesas, luminárias. Vamos mostrar aquela sala. Agora ele está mostrando a outra sala ali, Sr. Lívia. Olha esses deuses chineses, meus irmãos. Deixa eu dar uma olhada. Nem por 150 mil dólares compra esses três deuses chineses. Aqui eu estou queimando eles, meus irmãos. Venham. Olha só. Tiffany é assinado. Tiffany por apenas... Ah, eu não acredito. 3.500. Isso não existe. Uma Tiffany, hein? Olha que coisa linda. Olha, tudo importado, meus irmãos. Olha, quem chega aqui fica maravilhado com as peças aqui da classe. E fica aberta direto. De segunda a sexta, das 9h às 22h, sábado e domingo, das 9h até às 8h da noite. Nós vamos abrir eternamente, vamos abrir eternamente, sábado e domingo. Deus que abençoe o povo brasileiro. Deus que abençoe o imigrante que veio para esse país. E a mãe imigrante. Muito obrigado pela invasão. Vou dar o endereço agora, Sr. Lúcia. Avenida Rebouças, 3.727, atrás do Shopping Eldorado. Ela faz uma divulgação para dentro. Paralela com a Eusório Matoso, bem atrás do estacionamento do Shopping. E o Quirnati, que Deus abençoe o povo brasileiro. É o imigrante, é a mãe imigrante. E aos filhos também. Venham para a Quirnati. Venham conhecer.